Olá, boa noite. Diminui o número de mortes no trânsito gaúcho durante o feriadão de carnaval. Acesso a saneamento básico é o tema da campanha da fraternidade em 2016. Os cuidados com a gravidez durante o período de risco para o zika vírus. E uma homenagem à grande campeã do Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Com foco no saneamento básico, foi lançada hoje a campanha da fraternidade em 2016. Em todo o mundo, 2 milhões e meio de pessoas vivem sem acesso a um sistema de saneamento adequado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Segundo a ONU, para atender a necessidade de uma pessoa, são necessários 110 litros de água por dia. No Brasil, a cada 100 litros de água tratada, em média, apenas 67 litros são consumidos. 37% da água é perdida. Quanto à coleta de esgoto, os números são ainda piores. Mais de 100 milhões não têm acesso ao serviço. Com base em dados como estes, a campanha deste ano destaca um problema que atinge milhões de pessoas. A situação que vivemos agora com essa crise do Aedes aegypti é uma expressão forte desta falta de saneamento básico entre nós. O saneamento tem diretrizes expressas em lei, que estabelece como metas a universalização das ações e o planejamento no manejo de água, esgoto, lixo e drenagem. No Rio Grande do Sul, os números apontam que ainda é preciso ampliar e melhorar os serviços. Para o teólogo que colabora com o texto base da campanha da fraternidade, é necessário reforçar o que diz a lei para mudar a realidade de muitas famílias, pois problemas poderiam ser evitados se as ações de saneamento fossem executadas. Queremos o posto de saúde, queremos a UPA, queremos os médicos, mas tudo isso poderia ser reduzido se nós tivéssemos saneamento. Nós não superlotaríamos as UPAs com crianças, que são as mais atingidas. A saúde pública tem sido tema recorrente devido ao combate ao mosquito Aedes aegypti, que pode causar a microcefalia. O problema trouxe à tona a questão do aborto. Dom Jaime afirma que o momento não é propício para o debate. Nós, como igreja, igreja católica, como realidade cristã católica, nós defendemos sempre a vida como dom maior e bem maior de toda a humanidade. Certamente, o contexto que estamos vivendo, a crise que estamos vivendo, não é o melhor contexto para discutir essa situação do aborto. Termina hoje o prazo para que os contribuintes de Porto Alegre paguem o IPTU 2016 com desconto de 5%. Para ter acesso à guia de pagamento, é preciso entrar no site da Prefeitura. Quem não puder pagar o imposto à vista, pode parcelar a fatura em até 10 vezes. O primeiro vencimento está previsto para o dia 8 de março. Uma pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo apontou Porto Alegre como a segunda capital mais criativa do país. E em tempos de crise, a chamada economia criativa pode ser uma alternativa de emprego e renda. Foi em 2004 que Giana criou junto com outras cinco artesãs o grupo Artmania. O objetivo era reunir as habilidades de cada uma e produzir de forma colaborativa. Hoje, fazem bolsas, aventais, enfeites, bonecas. Tudo a partir de material doado. Mas um elemento é essencial para a confecção desses produtos. A gente tem que usar totalmente a criatividade. Tanto para começar a fazer, para comercializar, para todos juntos estarmos em sintonia, para começar a pensar, a bolar, a ver a aptidão de cada um, como é que vai ser feito aquele produto. Então, tudo existe dentro do nosso grupo, do nosso produto, uma criatividade. O trabalho do grupo Artmania é um exemplo de iniciativa da chamada economia criativa. O conceito engloba atividades que envolvem criação e inovação. Trata-se de uma alternativa de emprego e renda. E para esta economista, é uma oportunidade de crescimento diante da crise econômica. Assunto que debateu na primeira edição do projeto São Judas em Pauta. São atividades que têm um crescimento muito grande no mundo todo. A economia criativa, especificamente, ela cresce a taxas maiores do que o PIB mundial. No Brasil, essa taxa, apesar de maior do que o crescimento do PIB, ainda é menor do que o resto do mundo. O que significa que ainda há muita oportunidade aqui. E porque é um novo modo de agir. Ela está muito vinculada a um novo comportamento humano. É que cada vez mais, as pessoas buscam produtos e serviços personalizados e se interessam por boas ideias. Por isso, o trabalho das artesãs do grupo Artmania tem tudo para dar certo. Ter uma atividade criativa é mais do que isso. Por ter um grau de customização, por ter a questão das mãos do humano colocado ali. E Diana concorda que, mesmo em tempos de crise, as perspectivas são animadoras. Não senti nada diferente nesse ano de crise no fato de perder as vendas ou a produtividade. Foi tudo tranquilo e vamos esperar que a economia criativa, junto com a economia solidária, tudo a gente consiga avançar nessa nova proposta que está surgindo de um novo meio de se trabalhar. E a gente continua falando de criatividade, mas da criatividade do Carnaval. Porque a madrugada desta quarta-feira de cinzas foi de muito samba na passarela do Complexo Cultural do Porto Seco. No desfile das campeãs do Carnaval de Porto Alegre, as escolas comemoraram o sucesso das apresentações realizadas entre sexta e domingo. A disputa este ano foi acirrada. A diferença entre a primeira e a terceira colocada foi de apenas um décimo. O título foi decidido nos critérios de desempate. E o quesito samba-enredo fez da imperatriz Dona Leopoldina a campeã do Carnaval 2016. A Imperadores do Samba ficou com o terceiro lugar, levando para o Porto Seco o enredo Vida Vai, Vida Vem. Qual o segredo que a vida tem? A escola cantou os mistérios sobre a origem da vida e marcos da evolução, como a descoberta do fogo e da escrita. Falando dos encantos do Taim, a Acadêmicos do Gravataí empatou a disputa com a Imperatriz. O enredo falou das lendas da região e da importância da preservação ambiental. A grande campeã Imperatriz Dona Leopoldina homenageou os sambistas João e Diogo Nogueira. O samba vencedor destacou a produção musical da dupla e, claro, a relação entre pai e filho. Diogo participou do desfile sambando e cantando no meio da comunidade. E ao longo do segunda edição de hoje, você vai assistir aos melhores momentos do desfile da Imperatriz Dona Leopoldina. Uma homenagem da TVE à grande campeã do Grupo Especial no Carnaval de Porto Alegre. A quinta-feira vai ser de tempo seco e quente na região metropolitana. Em Porto Alegre, dia ensolarado com máxima de 30 graus. Tempo firme também em Novo Hamburgo, onde as temperaturas sobem um pouco mais, atingem uns 33 graus. No litoral norte, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros variam dos 21 aos 29 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Balanço da Operação Viagem Segura aponta queda no número de mortes no trânsito durante o feriadão de Carnaval. E logo após o intervalo, os cuidados com a gestação durante o período de risco para o Zika vírus. Nós já voltamos. Ufa! Música 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 Amanhã o tempo segue firme na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, quinta-feira de sol e máxima de 28 graus. Em Passo Fundo, os termômetros atingem 30 graus. E o dia vai ser de céu parcialmente nublado. Já em Ijuí, tem previsão de pancadas de chuva durante a tarde. Também faz calor de 30 graus. Música Combate ao Aedes aegypti. 50 militares do exército receberam hoje treinamento da Prefeitura da capital para eliminar os focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Eles vão atuar como instrutores para outros 1.200 homens que integram a ação de mobilização nacional marcada para o dia 13 de fevereiro. Os militares vão receber treinamento sobre as formas de abordagem às residências, meios de transmissão dos vírus e medidas para a prevenção e combate às doenças. Música A morte de um parente próximo sempre é um grande sofrimento. Imagina então quando a família não tem onde enterrar o seu ente querido. A falta de vagas para sepultamento nos cemitérios públicos de Cachoeira do Sul vem aumentando a dor para boa parte dos moradores do município na região central do estado. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. Já há algum tempo, aqui no cemitério municipal, disponibilização de vagas para sepultamento só acontece em três situações. Quando algum proprietário empresta o espaço para outra família, quando acontece venda de túmulos, o que é muito raro, ou então quando alguma carneira é disponibilizada por inadimplência. Em fevereiro será publicado o edital com relação de cerca de 80 carneiras com anuidade em atraso com prazo para pagamento. Mas a tendência sempre é de que a grande maioria seja regularizada. O único sugestão é essa, ter nos adimplentes retirada daqueles para botar o próximo. Mas isso acontece só eventualmente? Só eventualmente. Milton é proprietário de uma funerária local há 17 anos e sempre conviveu com a mesma dificuldade. Não tem espaço no cemitério municipal. Não tem como tu usar a carneira. Não tem, está saturado. As Irmandades, por sua vez, construiu 380 carneiras, se não me falo a memória, já está saturada. Aqui no Jardim da Paz, logo na entrada existem cerca de 400 túmulos. Mas à esquerda existe o cemitério de indigentes, o Jardim Santo. E aqui também foram construídas 120 novas carneiras. E nesta mesma área existem mais de 4 hectares disponíveis para a ampliação do cemitério municipal, que resolveria em definitivo toda esta situação. Valtair, o administrador dos dois cemitérios do município, explica que não há mão de obra específica e disponível na prefeitura para a construção das carneiras que faltam. Justifica com os 4 decretos de situação de emergência vivenciados pelo município em 2015. A possibilidade é que agora, no mês de fevereiro, não dê uma continuidade de umas obras lá de 40 a 80 novas carneiras, por causa do orçamento que vem em 2016, que sabe, que está meio curto no anterior. Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 Imperatriz Dona Leopoldina! Boa, que a voz da Imperatriz chegou! Filmou pra tu que o samba vai começar! Bate na palma da mão! Meu canto é forte, é noqueira! Não, na matéria! Multa para quem joga lixo seco nos containers destinados a resíduos orgânicos em Porto Alegre. Quem é pego em flagrante, descartando material impróprio, paga R$ 2.300. Em 2015, a prefeitura da capital multou 1.300 pessoas por essa infração. Denúncias podem ser feitas para o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. O Oeste do Estado vai ter uma quinta-feira de tempo instável. Em Uruguaiana, a nebulosidade aumenta durante a manhã e, a partir da tarde, tem previsão de pancadas de chuva. Faz calor de 33 graus. A condição de tempo vai ser a mesma em São Borja, onde os termômetros alcançam os 34 graus. Em Alegrete, dia abafado com máxima de 33 e chance de chuva entre a tarde e a noite. E assista depois do intervalo. Cai o número de mortes nas rodovias gaúchas durante o feriadão de carnaval. A gente mostra em instantes. O Oeste do Estado vai ser a mesma em São Borja, onde os termômetros alcançam os 35 graus. O Oeste do Estado vai ser a mesma em São Borja, onde os termômetros alcançam os 35 graus. O amor e a razão, verdadeira de Diogo pra João. O Oeste do Estado vai ser a mesma em São Borja, onde os termômetros alcançam os 35 graus. Diogo pra João! Amanhã vai ser mais um dia de sol e calor no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, o céu fica parcialmente nublado e os termômetros marcam 33 graus à tarde. Em Santa Maria, dia ensolarado com máxima de 31. O sol predomina também em Cachoeira do Sul. A temperatura chega aos 31 graus. Foi reaberta na tarde de hoje em Porto Alegre a sede do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. O edifício do Tair estava interditado desde o temporal de 29 de janeiro, quando o vento derrubou árvores sobre o portão principal e destelhou parte do prédio. O fornecimento de energia elétrica, que estava suspenso por medida de segurança, também foi retomado. A UTI neonatal do Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, é referência para cidades da região. Mas no ano passado, enfrentou graves problemas financeiros e quase fechou as portas. Diante dessa situação, a mãe de um menino que recebeu atendimento na UTI, decidiu ajudar. Para arrecadar fundos, criou um calendário de 2016 com fotos de crianças atendidas pela instituição. É o que mostra a reportagem da TV UCEPEL. No Hospital Universitário São Francisco de Paula, a UTI neonatal tem 10 leitos. E 8 deles atendem pelo Sistema Único de Saúde. Essas vagas são muito importantes para a comunidade da região, já que só existe mais um hospital com UTI neonatal em Pelotas. Saiu no jornal que a UTI estava com dificuldade, que estava com risco de fechar. Eu resolvi trazer essa ideia. A ideia da Fabiane fez nascer o projeto Pequeninos do Chico. O vínculo, na realidade, nasceu quando ele nasceu de 7 meses e precisou da UTI. Aí ele ficou dois meses entre a UTI, a UTI e o hospital. Então foi aí que eu criei esse vínculo com o hospital, com a UTI de lá. O Pequeninos do Chico é um calendário, com fotos de crianças que já passaram pelos cuidados da UTI neonatal. Todo o dinheiro arrecadado com a venda desses calendários é destinado para esse setor do hospital. Foi com a ajuda de muitos voluntários interessados pela causa que o projeto se tornou realidade. A gratidão é a palavra que define, assim, o porquê que eu decidi aceitar fazer esse trabalho voluntário. A Jennifer é a fotógrafa responsável pelos registros que ilustram o calendário. É lindo de ver, assim, como eles são guerreiros, chegaram até, né, passar por tudo que passaram e continuaram bem faceiros. É para segurar o cuidado dos próximos bebês que vão precisar da UTI neonatal que o Pequeninos do Chico foi criado. Para garantir que os recém-nascidos possam correr e brincar por aí, como o Vicente. Quinta-feira de tempo firme no sul gaúcho. Em Bagé, o dia vai ser ensolarado. Os termômetros marcam até 32 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e máxima de 29. No litoral sul, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura não deve passar dos 28 graus em Rio Grande. O feriadão de carnaval terminou com uma notícia positiva para os gaúchos. Mesmo longe de ser motivo de comemoração, o balanço parcial da Operação Viagem Segura aponta uma redução significativa no número de acidentes e de mortes nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul. Os dados são parciais, mas já sinalizam um carnaval menos violento. Nos primeiros cinco dias de operação no ano passado, 19 pessoas morreram nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul. Neste ano, o número é menor. Foram 13 óbitos até agora. 444 pessoas ficaram feridas no período em 2015. Este ano, foram 410. O total de acidentes também caiu, de 740 a 1 ano, para 632 neste feriado. Para o diretor-geral do DETRAN, o resultado não pode ser comemorado. Se preocupa porque são infrações comportamentais. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevidas, a questão também da ingestão de bebidas alcoólicas, a embriaguez. O número de testes de bafômetro aplicados este ano foi menor do que no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, houve um aumento nos flagrantes de motoristas alcoolizados. Foram 389 casos contra 366 em 2015. É inadmissível. A colocação em risco das demais pessoas é por um ato de responsabilidade. O ato de ingerir bebida alcoólica e sair por aí no espaço público, compartilhando o espaço público, ferindo, matando e depredando. A operação Viagem Segura termina à meia-noite de hoje. E por isso, os números ainda podem subir. O levantamento do DETRAN deve ser concluído no mês que vem, pois inclui as mortes ocorridas até 30 dias depois dos acidentes. Após o surgimento de dois casos suspeitos de Zika vírus na capital, a Vigilância em Saúde fez hoje duas aplicações de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti. Foi nos bairros Cristo Redentor e Cristal. Apesar de ainda não haver casos confirmados de pessoas que tenham contraído o vírus Zika aqui no Estado, o temor entre as mulheres grávidas é grande. Para prevenir cuidados como aplicar e reaplicar o repelente, passaram a fazer parte do cotidiano de muitas delas. Com 12 semanas de gestação passando mal, Juliana foi parar no hospital. O que ela pensou que poderia ser? Achei que eu estava com o Zika vírus, cheguei aqui, era uma infecção urinária. Estava apavorada, a médica disse que não era, era só uma infecção, que eu ia tratar e já ia ser liberada. O medo do Zika vírus ronda os corredores do Hospital Femina, a maior maternidade pública da capital gaúcha. Foi lá que Roseli, agora aliviada, deu à luz a Canaã. Porque é uma vidinha que está dentro da gente, não é só a gente que tem que se cuidar, tem que cuidar dele, principalmente. Quando ele nasceu, tu viu que ele é saudável? É, saudável, bem gordinho, enorme. Achei mais tranquilo? Fiquei, fiquei bem mais tranquila, principalmente quando o médico disse que ele não tinha nenhum problema de saúde, né? 15% dos nascimentos no estado ocorrem no Femina. São, em média, 4.500 partos por ano. O hospital registra casos de bebês com microcefalia, mas, segundo esse médico, nenhum caso tem relação com o Zika vírus. Quando um bebê nasce com microcefalia, nós aplicamos todos os testes recomendados pelo Ministério para que a gente faça a elucidação diagnóstica. Felizmente, o Rio Grande do Sul ainda tem um pouquinho mais de tempo que os outros estados para poder se organizar. A prevenção continua sendo a melhor arma para espantar o Zika vírus. Enfermeira em uma unidade básica de saúde, Caroline, que também está grávida, lembra o que as mamães podem fazer para ter uma gestação tranquila. Sempre o uso do repelente, de preferência, passar de duas em duas horas, cuidar para não ir para áreas endêmicas, que se sabe que se tem o vírus circulando, usar roupas que cubram a maior parte do corpo, esse é um cuidado também, mas, principalmente, no momento, o uso do repelente. É isso aí. E hoje nós encerramos com homenagem à grande campeã do Carnaval de Porto Alegre, Imperatriz Dona Leopoldina. Voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Música 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 Oh Redentor, oh Redentor, iluminar é a minha inspiração Meus versos traduzindo a poesia, repetindo o poder da criação Seguindo, 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 seguindo os teus passos eu vou Me espelhar, a vida voa, o tempo vai, a saudade resgata o orgulho De ser como você, meu pai, gira a coroa, deixa girar Uma só voz, a perpetuar, o som tem oração, o amor e a razão Verdadeira de Diogo pra João, gira a coroa, deixa girar Uma só voz, a perpetuar, o som tem oração, o amor e a razão